Se você quer voltar Se você quer voltar Para me dar esse pão Eu não posso perdoar Para queimar meu coração Se você me ouvisse não aconteceria Entre nós é sincrona a separação Se você me ouvisse não aconteceria E com isso acabou a nossa união Se você quer voltar Para me dar esse pão Eu não posso perdoar Para queimar meu coração Se você quer voltar Para queimar meu coração Se você me ouvisse não aconteceria Entre nós é sincrona a separação Mas você insistiu em fazer tudo errado E com isso acabou a nossa união Se você quer voltar Se você quer voltar Para queimar meu coração Para queimar meu coração A queimar meu coração Eu não posso perdoar meu coração Eu não posso perdoar meu coração Eu não posso perdoar meu coração